R10 TV, oferecimento. A Igreja Católica, através da Pastoral Familiar, faz o projeto Dá de Comer a Quem Tem Fome. Aqui no prédio do Centro Pastoral Santo Antônio, onde funciona também a Rádio FM Família, voluntários da Igreja Católica distribuem aqui comidas, como você observa aqui nas nossas imagens. Vamos tentar conversar com alguém que já recebeu esses alimentos. Tem mais gente chegando para receber, para saber da importância, né? Ô, amigão, tudo bem? Tudo bem, irmão. Feliz aí em receber a comida? Assim, a segunda tarde aqui é uma coisa de comida. Todos os dias, os pobres, quem passa fome, aí os caras falam, é bom demais, né? Você chega aqui e recebe sua quentinha? Quentinha, beleza. Vai para casa, come. Beleza, né? Iniciativa aprovada. Comida aprovada, comida aprovada, boa, comida boa. Família de qualidade? Qualidade. Você vem aqui todo dia, quase todo dia? Sim, quase todo dia, eu venho aqui da Quentina para casa, come. Distribui com a família? Família, e come já é. Você mora onde? É uma bicicleta. Você vem todo dia buscar comida? Sim, eu comei todo dia, um dia ou outro não, né? Vem a pé de bicicleta? Bicicleta de pé. Tá aqui, ele que recebe, pega aqui esse senhor. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem. Você mora onde? Vem na Flor dos Campos. E aí, todo dia você vem também buscar comigo? Todo dia eu vou buscar. Eu pego duas, pego três, mas é para os meus amigos que trabalham. E eu como, e os meus amigos, se eu não comer, eu dou para os meus amigos que comer. Você vem lá do Fonte dos Mastros para cá? Lá da Flor dos Campos. Flor dos Campos? Uhum. Comida gostosa, de qualidade? Eu venho de pé, eu venho de moto. E a comida de qualidade, gostosa? A gente também é abençoada, a Quentina aqui é abençoada. É abençoada e todo mundo come. Então tá aqui, vamos lá entrar aqui. O senhor Antônio pintou. Vamos aqui, a equipe da pastoral, da igreja, responsáveis aqui pela distribuição da comida. A dona Raimunda, vai falar com a gente, dona Raimunda, esse trabalho é feito todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta. Começamos aqui em 2016 com o Frei Leandro, bem, o Frei Fernandes. Então o Frei Fernandes foi embora e nós ficamos continuando esse projeto, dado que tem fome aqui na pastoral Santo Antônio, no Antigo Jaque. A equipe é composta por mais ou menos quantas pessoas, são voluntários, né? Por enquanto, depois dessa pandemia, tá só duas pessoas aqui por semana, por dia. Agora eu, todo santo dia, eu estou aqui, eu e o Antônio. De segunda a sexta, nós não deixamos. Dá até um dia ainda que coordena, quinta-feira. Os alimentos que são preparados, a comida, são doações? É doações. Todo o pessoal de Deus daqui de Piripiri é quem dá esta comida com muito gosto, carinho. E nós temos um grande apoio do nosso parco, o Frei Leandro. Ele abraçou essa causa quando chegou e ficou muito feliz de ter esse projeto aqui na nossa cidade. Vocês chegam aqui por volta de que horas para preparar o alimento? É de sete e meia, quinze para as oito. A distribuição acontece agora, depois de onze, onze e vinte, onze e meia? É, depende assim. Tem dia que a gente, onze horas a gente já está distribuindo, tem outro por causa que depois que começou, é pegar as quentinhas. Ficou mais difícil agora por causa das quentinhas, né? Porque a gente tem que dobrar tudinho, botar dentro do saco, botar as comidas. Às vezes é quatro, cinco tipos de comida que a gente coloca dentro, né? Fica mais difícil. Antigamente a gente colocava aqui um refletório ali, muito bom, e a gente botava comida para todos lá, né? E aí agora a gente tem que fazer, sai onze e meia, onze horas, até essa hora, antes das doze nós temos terminado. Cerca de quantas pessoas, cerca de quantas quentinhas são distribuídas diariamente? É, assim, um dia é quarenta e oito, indica cinquenta e três. Eu sei que ao todo, feita a inscrição, são setenta e cinco pessoas que comem aqui. Tem muita gente de fora que vem passando, que passa aqui e vem comer. Tem algumas famílias também que vêm pedir para a gente dar também uma quentinha, que a família está passando fome. Uma ou duas a gente também dá. E até criança também, mãe de família, a gente dá, viu? Então está aqui a dona Raimunda Marcelino, coordenadora desse projeto, né? Desde 2016, há cinco anos, eles fazem o Dar de Comer a Quem Tem Fome, aqui no Centro Pastoral Santo Antônio, no prédio da Rádio Família. Dona Raimunda, queria parabenizar a senhora e todos os envolvidos. Muito obrigada. Hoje, terça-feira, a equipe hoje é a Elisabete, a Lucelena, a Mari José. E hoje a nossa irmã de São Luiz veio testar o serviço dela aqui. Ministra da Eucaristia também, ela é ministra da Eucaristia. Eu e a Elisabete também é ministra da Eucaristia. Ela também faz muito, todos os projetos da igreja também ela fala, Lucelena. E nós todos aqui ajudam em tudo, né? E a nossa irmã Sueli, estou muito feliz porque ela hoje veio mostrar o serviço dela também aqui com a gente, né? Quem quer doar alimentos, pode deixar onde, fala com quem? Pode falar comigo, Raimunda Marcelino, meu telefone é 3276, estou falando é o fixo, é 999-717821. Eita. 999-3971-7821. Aí, para quem quer dar os alimentos, pode me procurar por esse telefone. Ou vir também deixar até aqui, na Pastoral Santo Antônio, antigo já, que é pegada da FM Família. Parabéns à senhora, a todos os envolvidos no projeto e a todas as pessoas que de alguma forma ajudam, colaboram. Muito obrigada, eu tenho que agradecer a vocês terem vindo aqui hoje, mostrar assim, o povo, né? Conhecer o Cleito, né? O Clemilton, eu chamo ele de Cleito. E o Júnior, né? Muito amigo da gente, que é sobrinho da dona, é filho da Remindia Rocha, com a da Tonha. Então, quer dizer, para vocês que vieram, a gente fica muito feliz em você estar aqui mostrando, divulgando esse projeto, né? Já tem gente que pensa na pandemia desse jeito e nós não estamos aqui. Por graças a Deus, que nós nunca deixamos de não dar comida a esse povo que tem fome. Esse rapaz que entrou aqui em 2016, aquilo que está ali. Até hoje ele está aqui, seu Francisco. Nunca vai fazer seis anos que eu estou aqui. Muito obrigada, viu, meu amor? Que Deus abençoe a vocês. Amém. Então, está aí, projeto bacana, iniciativa da Igreja Católica, com apoio de amigos, né? Coordenação da Pastoral. Esse trabalho bacana e Deus é quem abençoa, né? É o projeto Dá de Comer a Quem Tem Fome, que acontece diariamente aqui no centro de Piripiri. Repórter Ness. Líder absoluta em audiência. Em audiência.